Mais uma adoração diferenciada, não tem jeito Convidei todos os amigos, eu não sei se tu já sabe Se arrume, vem comigo que vai ter culto mais tarde Grupo jovem, grupo team, geral tá animado Quem vai tocar é o Bruninho, batidão abençoar Hoje eu vou dar lugar, hoje eu vou dar lugar Só volto pra casa quando o culto terminar Hoje eu vou dar lugar, hoje eu vou dar lugar Se tocar corinho de fogo, eu vou sabatear Hoje eu vou dar lugar, hoje eu vou dar lugar Quem tá feliz com Jesus, não comigo vem dançar Aprenda a entregar o melhor pra ele Entregava o melhor do baile funk Aqui dentro quer ficar em gol robô, parado Entrega o teu melhor pra Deus, entrega balançando Convidei todos os amigos, eu não sei se tu já sabe Se arrume, vem comigo que vai ter culto mais tarde Grupo jovem, grupo team, geral tá animado Quem vai tocar é o Bruninho, batidão abençoado Hoje eu vou dar lugar, hoje eu vou dar lugar Só volto pra casa quando o culto terminar Hoje eu vou dar lugar, hoje eu vou dar lugar Se tocar corinho de fogo, eu vou sabatear Hoje eu vou dar lugar, hoje eu vou dar lugar Quem tá feliz com Jesus, vem comigo, vem dançar Meio mesmo, só o culto beat Beat Só o culto beat Beat Só o culto beat Soidez Hoje eu vou dar lugar, hoje eu vou dar lugar Só volto pra casa quando o culto terminar Hoje eu vou dar lugar, hoje eu vou dar lugar Se tocar corinho de fogo, eu vou sabatear Hoje eu vou dar lugar, hoje eu vou dar lugar Mais uma adoração, diferenciada, não tem jeito Convidei todos os amigos, eu não sei se tu já sabe Se arrume, vem comigo que vai ter culto mais tarde Grupo jovem, grupo team Geral tá animado, quem vai tocar é o Bruninho Batidão abençoado Hoje eu vou dar lugar, hoje eu vou dar lugar Só volto pra casa quando o culto terminar Hoje eu vou dar lugar, hoje eu vou dar lugar Se tocar corinho de fogo, eu vou sabatear Hoje eu vou dar lugar, hoje eu vou dar lugar Quem tá feliz com Jesus, tão comigo, vem dançar Aprenda a entregar o melhor pra ele Entregava o melhor do baile funk Tum, 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 tum Aqui dentro quer ficar em gol, robô, parado Entrega o teu melhor pra Deus Entrega balançando Tchau, 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 tchau O que é isso?